Gente, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, está completando hoje 50 anos. Por causa dele, milhões de brasileiros se vacinam gratuitamente todos os anos. E São Paulo tem um papel fundamental nesse programa. É importante a vitalidade do embrião porque é ele que vai promover a replicação viral quando o vírus for introduzido dentro do ovo para compor a vacina de interesse. A produção de vacinas é patrimônio do Brasil, mas é também de São Paulo. Lugar onde se faz vacina desde 1901. E foi desse laboratório público que saiu o primeiro imunizante que os brasileiros puderam tomar contra a Covid, fruto de uma parceria com uma farmacêutica chinesa. Agora é com a Butanvac, uma vacina de reforço contra a Covid, que o Instituto Butantan busca autonomia nas disputas por vacinas. Os testes contam com a ajuda de pessoas que chegaram a ser internadas por essa doença. Eu vi coisas de... O cara entrou conversando, batendo papo, foi diagnosticado com Covid. No outro dia ele não estava mais conversando e estava entubado. No horizonte estão uma nova fábrica e estudos de vacinas contra a dengue, chikungunha e gripe aviária diante da possibilidade de uma outra pandemia e a busca por imunizantes mais modernos. Hoje, a capacidade de produção de vacina de RNA mensageiro para atender a população mundial é muito menor do que a demanda. Então, ter uma plataforma em São Paulo é uma questão estratégica e é importante para ter isso instalado. É também em São Paulo que abriga uma das maiores instituições públicas do Brasil. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas é referência no tratamento de doenças infecciosas pelo SUS. Foi decisivo quando a Covid apareceu e ainda não tinha vacina. E também foi referência quando, décadas antes, São Paulo se viu no centro de uma epidemia de meningite. Era tanta gente doente que o hospital chegou a ficar reservado apenas para casos de meningite, uma doença prevenível, mas que matou muita gente. A ditadura militar tinha proibido que a imprensa divulgasse o que estava acontecendo. Foram quase 18 mil casos em São Paulo. O país só se livrou da doença quando o governo comprou a vacina. A história está guardada nos registros das crianças que foram para o hospital. Ele sentiu dor na cabeça e eu vim ver o que quer. Foi preciso um grande esforço nacional para que o brasileiro, do mais rico ao mais pobre, tivesse direito a um programa referência no combate a males que podem ser evitados. Graças a ele, doenças como a paralisia infantil sumiram do país. Coqueluche, difteria, tétano hoje são evitadas com a vacina tríplice. O PNI foi um marco na saúde pública brasileira porque ele centralizou as várias ações de vacinação que naquele momento eram adotadas pelos estados com critérios diferentes, com calendários vacinais diferentes. O país, conhecido por saber vacinar, consolidou as taxas de vacinação nos anos 1990. Qualquer índice abaixo da meta era motivo de preocupação. O bairro de Itaquera é o exemplo mais grave de baixa cobertura. 80% de crianças vacinadas. Mas olha como as coisas mudam. Apenas uma vacina, a BCG, atingiu a meta de vacinação infantil no ano passado. Um programa que viveu meio século já viu muita coisa. Falta rever mais gente vacinada para o bem de cada um e de todos. É muito importante porque protege o bebê na vacina. Então é bom, mas vem andar. Não pode, não pode. A tia vai fazer então uma marca de amor. A tia vai fazer uma marquinha de amor. A partir do ano que vem, a vacina contra a Covid também vai ser incluída no calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações. A tia vai fazer um parante com a Covid-19 que relationalmente pua descanso eம a agigação infantil do Programa Nacional de Imunizações. Obrigado.